Eu aposto 50 reais com vocês que meu midlaner vai ser tenebroso nesse jogo. Tranquilamente. Não, vai ser o mid. A gente tá numa maré de azar com o midlaner. Se meu mid não fidar, eu sou uma torradeira. É, eu vou com uma skin decente dessa vez. Lanceiro, lanceiro dá medo. Uma runa decente também. Quem merece isso aqui? Biscoito também é um lixo. Não tem runa boa esse champion, né? Vou deduzir o slow nele mesmo. Se pá, é isso, né? Deduzir o slow. Blitz ou client do LoL? Qual é mais inútil? Talvez esse jogo a gente perca porque eles têm N dali, que é um boneco a menos. Mas a gente tem Blitz, que é mesmo boneco a menos. Então tá 4v4, essencialmente. Eles têm Seraphine, mid? Roubado. Broken. Broken. A gente tem dali, ó. Eita. Ah, mas isso aqui não faz sentido, Talia. Loucura. Ele ganha aí! Não era pra resetar, né? Tem que ser do outro lado, né? Mentira! Deus, acabou minha mana. Cara, esse champion é muito ruim. Como é que pode? É uma vergonha. É uma vergonha. Champion é muito cocô. Coelhinha, Miss Fortune, que trazes pra mim? Cocô. Vai, peraí, filha. Vai dar uma volta. Essa skin da Khaleesha parece que ela é meio magrinha. Mais magrinha do que ela já é. É esquisito. Ai, gastei meu negócio. Ai, minha filha. Não, vambora, vambora. Não tem nada. Mesmo se eu tiver cooldown, não tem mana. Meu moleque é muito ruim. Flash da Khaleesha. A Khaleesha flechou? A Nami flechou. Mentira que ela não tirou. Ela passou ali, mas ela não viu. Ai, não vou ter coisa pra catar, pô. Errou! Uh, corre, corre, errei. Acabou o boneco, acabou o boneco. Agora eu gasto 175 de mana, porque eu uso meu move speed antes, né? Como é isso? Joga pra cima. Pegou? Pegou, né? Pegou nela. Ou não pegou? Não sei dizer. Nossa! Alguém deu muito dano. Sim! É isso aí? É isso aí? É isso aí? Bom, meu boneco aqui não faz nada. Tô sem nada. Tô só olhar e torcer. Ah! Morri. Mata mais o que eu quero. Fica uma oferenda. Ah! Aí agora tem mana Pra duas skills Cara, eu comprei um item que dá 300 de mana E parece que eu ainda tô sem mana Quanto de mana tá ali? Ela tem 1.300 A menina tá com 1.300 de mana Eu tô com 690 A Seraphine também Mas ela tá de gota Mesmo assim O GP tá com 620 sem item de mana Parece certo Parece correto Ah, eu tinha que ter subido pro Arauto My bad Minha filha Acabei de lembrar que eu esqueci de tomar meu antidepressivo hoje Não sei por que que eu acabei de lembrar Mas acabei de lembrar Não sei o que pode ter sido Não sei o que pode ter sido Não faço ideia do que pode ter sido Não entra na minha cabeça o que pode ter sido Do que depender de mim Todas as skills são minhas Minha filha Nunca mais Se até o Kami faz isso O que exatamente? Me explica o que exatamente Que o Kami fez Conta pra mim Conta Conta Me conta E na minha tela A minha MF conseguiu errar Todas as skills Num boneco que simplesmente Não tinha pra onde ir Debaixo da torre Mas acho que tá bugada Meu monitor tá bugado Foi mal A próxima eu acerto Ah Chorra Eu esqueço muito de tomar remédio Aí ganhamos Meu bet pegou o Aralto Acabou o Champion Corre, corre Meu Deus Tá ali é muito roubado Cara Tá ali é muito roubado Quer dizer Contra a Kaliça Papel de Super Please Cadê o Emote Dedo do Meio Porque essa seria Uma ótima oportunidade Pra mandar Já tem vários bonecos Que falam palavrão No jogo Um Emote Dedo do Meio Não seria problema Peraí que eu me dei slow Rapidinho E eu não Sai fora É verdade O Rakan também fala palavrão Ah é merda O que era pra eu fazer mesmo A Zaya fala Ah que ótimo Mais merdinhas irritantes Meu Deus Mas ali é Cara Ah o boneco é muito ridículo Cara Vocês viram o que é o bad face? Não A menina tava com 1 de HP Usou o E Não tomou mais dano E se curou A menina tava com 1 HP Não tomou mais dano Não tomou mais dano Não tomou mais dano Não tomou mais dano Ai, não vi se tchau arde Ai meu Deus Esse champion É muito roubado Eu tô com vergonha desse champion estar no meu time É igual cork, quando eu vejo cork no CBLOL Cara, dá desgosto ver um cork Nível 16 acertando um missile e tirando 80% Da vida de dois bonecos ao mesmo tempo Dá desgosto Ai meu Deus, que isso Ai, não peguei Isso é engraçado Não vale, não vale Belvete não vale Ficou indignado Ai, morri Ai, morri Que que isso? Estamos no spike do 11 Nossa, meu tenderno hoje é 300 de dano Eu achei que tinha dado muito dano Deu zero Ela fez desculpas pra River? Ai, ela tem escudo Tadinha Ai, 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 que isso? Oxi Dei uma onda Nossa, dá pra Beth acabar o jogo A Beth não, a... É, o Arauto É que antes eu chamava o Arauto de Beth Eu tenho quase certeza Quase certeza que a gente chamava o Arauto de Beth Não chamava? Quase certeza Eu tenho que ver Eu tenho que ver